Olá, querido amigo, querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus. Será que os humildes realmente vencem no final? Ou será que isso é apenas um jargão bonito que alguém algum dia falou? Qual é o espaço, o lugar dos humildes? E os presunçosos, e os orgulhosos? Aqueles que passam de carrão conversível, aqueles que não estão nem aí pra nada, nem pra Deus, nem pra coisa nenhuma, que humilham os outros, que dão carterada, que humilham os pobres. A gente tá cansado de ver isso na televisão, na internet, um que é não sei o quê, outro que é desembargador, outro que é juiz, outro que é policial, outro que é isso, outro que é aquilo, humilhando outros porque tem dinheiro, porque tem status, porque tem poder. Será que realmente os humildes é que vencem no final das contas? Será que vale a pena sermos verdadeiramente humildes como Jesus Cristo foi? Afinal de contas, a Bíblia diz assim, né, que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tomando forma humana e morrendo morte, morte de cruz. Jesus Cristo se humilhou. Por que que eu, Ivan, não posso me humilhar? Por que que eu não posso viver uma vida humilde? Ah, amigos, sempre vão existir pessoas com maiores dons, com mais dinheiro, com mais status e poder do que eu, e sempre vão existir pessoas em um degrau abaixo. Sempre vai existir. Por que que eu vou olhar de maneira presunçosa e orgulhosa para aqueles que, num estágio da vida, pela minha ótica, não estão, talvez, no mesmo patamar? Estranho isso, né? Chega a ser ridículo. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos respeitar o próximo. Não é porque você tem pós-doutorado que você não vai cumprimentar o porteiro. Não é porque você tem um carrão que você vai ficar acelerando ele no sinal do lado de alguém que tem um carrinho. Esse tipo de gente parece que nunca conheceu Jesus, nunca ouviu falar em Jesus. A gente não pode, não precisa humilhar ninguém, mas os humildes vencerão no final. Você quer ver o que a Bíblia diz? Aqui no livro de João, no capítulo 13, no versinho 14, diz assim, Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Na ceia do Senhor, na Santa Ceia, que é um ritual cristão, que Jesus disse que eu e você deveríamos fazer, inclui o lavar pés. E Jesus foi lavar os pés dos discípulos e disse que eu e você deveríamos fazer. Sabe por quê? Porque esse é o momento para nos lembrar que nós somos todos iguais. O indivíduo pode ter dinheiro, poder e status. Na ceia do Senhor, somos todos iguais. Para lembrar que somos todos iguais. E você? Você é chefe? Tem tratado com decência, respeito e educação os teus subalternos? Ou você está subindo no tijolinho já para dar discurso? Você é humano com os teus funcionários? Ou você é ferro e fogo? Estrito na lei, nas regras? Ou você tem empatia e compreensão? Você é daqueles que não cumprimentam as pessoas? É daquele que não sorri? Quem é você? Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu e você somos pó. Eu vou morrer e você também vai. A gente vai para o mesmo lugar. Você vai ser comido por animais e eu também. Certo? Então, a soberba, ela é ignorante. A arrogância e o orgulho não tem propósito. É de uma ignorância tremenda. Jesus Cristo diz assim, Amai-vos uns aos outros. Nós devemos nos respeitar, jamais humilhar alguém. E você seja humilde. Não importa quanto de dinheiro você tenha, quanto poder e status você tenha, seja humilde. Isso é básico para qualquer pessoa que quer ser um cristão. Então, tome a sua decisão de amar as pessoas, de ser humano com aqueles que estão abaixo de você por alguma razão hierárquica desse mundo confuso, triste e escuro que eu e você vivemos. Amigo, Deus espera de você humildade. Humildade vem de humus, que é terra. Certo? A gente põe o nosso rosto na terra, humildade, humus. E a gente reconhece quem somos de fato. Porque não importa quanto dinheiro você tenha, se Deus fizer isso aqui, teu coração para de bater agora. Reflita nisso, amigo. Reflita nisso. Quem teve orgulho, presunção e soberba foi Lúcifer e fez com que ele se transformasse em Satanás. Não permita que isso aconteça com você em hipótese alguma. Se você puder agora, amigo, a gente vai orar por mim e por você. E se esse vídeo fez sentido, compartilhe com seus amigos. Compartilhe com seus grupos do WhatsApp, compartilhe nos seus grupos do Facebook, compartilhe onde você puder. Um grande abraço a você. Vamos juntos orar. Pai, nos ajude a sermos humildes. Nos ajude para que a humildade seja o nosso colar. Que ela esteja conosco em todas as nossas atividades. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza. E é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. E é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. E é ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. E é ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. E é ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. E é ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. E é ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. E é ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. E é ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. E é ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho.